Fala galera, firmeza, tudo bom? Lendo aqui pra mais um vídeo pra vocês dessa vez Mais um episódio da nossa série Bishik da Depressão Bastante gente curtiu a ideia, então Vamo aqui pra mais um videozinho Tinha colocado algumas coisas no mar, e olha só, já gerou um pouco de dinheiro A gente tava focado em catar um Kubone E é isso que a gente vai atrás lá de novo Dessa vez, vamo torcer pra não aparecer um Shiny Kubone Pra mim não querer sentar o aço nele Porque se aparecer, provavelmente eu vou querer Vou tá comprando aqui mais um pouco dessas Pokébolas Ai meu Deus, eu tinha que ter comprado no mar Caramba, eu me esqueci, olha isso aqui, ó Tá 16 cada uma, mas tá bom, né? Se eu quisesse, eu poderia abusar de profissão Igual esse cara tá fazendo aqui, ó Coleta do madeira, matinho e tudo mais E aí eu não precisaria me preocupar com a grana Mas eu não quero perder meu tempo com isso Até mesmo porque profissão é algo que demora pra caramba pra upar Pare pra pensar, eu acho que eu não capturei um Paras Vamo capturar um aqui rapidinho Aqui ó, já o nosso alvo aqui, ó, Kubone Essa não é Pokébola, bichinho? Vai lá Ah, não foi dessa vez, né? O valor do Kubone é mil, então Bem, haja Pokébola e tempo Que a gente vai ficar aqui, já que eu só tenho Pokébola Cocô, né? Olha aí, capturamos o Parasinho Tava dando uma olhada, eu fiquei curioso sobre a Chicorita Porque ela tem esse ataque aqui chamado Sínteses Que cura o Pokémon Talvez fosse muito mais interessante eu começar de Chicorita ao invés de Trico Mas agora que eu já fiz a minha escolha, águas passadas Mas é só uma dica que eu tô dando aqui Olha aí, pegamos o level 21 E infelizmente essa foi a nossa última Great Ball E a gente ainda não capturou o Kubone Mas pra quem quiser saber, a gente já gastou 330 de valor de NPC nele Então uma hora esse bicho sai Só tenho que ter fé, muita fé Pegamos o level 22 E infelizmente acabaram nossas Pokébolas E não conseguimos capturar o Kubone Mas como a gente até famou um pouco aqui, olha só De Art Ball Mas dá pra gente já comprar mais um pouco A minha única dúvida é Se eu vou continuar comprando essas Pokébolas normais Que vai continuar levando o seco Ou se eu vou torrar tudo em Pokébola Azul Bom, eu não preciso nem dizer Que a gente vai tá gastando com a Pokébola mais barata, né Porque ela é a mais barata Não é como se a gente fosse conseguir ter muitas Mas além das Pokébolas, a gente tem que ficar gastando com poção Isso aqui realmente é bem chato Bom, mas tá valendo a pena Porque é bem barato Eu acabei de ver que a gente não tem quase nada de grana E eu tô gastando poção lá naquele lugar A estratégia que eu tô utilizando Pra eu poder derrotar os Kubone rápido É quando eu tenho esse Solar Beam aqui Eu posiciono o meu trico De uma maneira que o Solar Beam vai pegar em pelo menos dois Kubone Da maneira que pegou agora E aí eu consigo destruir dois Kubone ao mesmo tempo Só não capturou E olha aí, pegamos o nível 23 Por que que é interessante a gente ter pegado o nível 23? Porque agora o trico liberou essa habilidade Que é o Energy Ball E eu não preciso nem dizer que com ela a gente fica muito mais forte, né Basicamente se eu quiser agora eu consigo lutar contra um Kubone sem perder vida É só eu sempre atacar o Kubone quando eu tiver essa habilidade Cara, é difícil capturar esse Kubone A gente já tá com 89 Pokébolas nele Obviamente 73 delas foram vermelhas Mas mesmo assim, é muita Pokébola É, restam apenas duas Pokébolas E agora mais nenhuma Bom, conseguimos mais um tanto de grana aqui Vai dar pra comprar mais um tanto de Pokébola Olha só que legal E o resto eu vou comprar obviamente em pote Porque a situação tá complicada E tomara que agora com essas Pokébolas A gente consiga capturar Se eu não comprar, da próxima vez eu vou comprar Great Ball ou Super Ball Pegamos o Live 24 Bola, bola É, não deu muito certo Bom, mas eu já tava ficando quase sem Pokébola mesmo E eu tô perdendo a esperança de capturar esse bicho Dessa vez eu vou comprar umas Pokébolas um pouco melhores Vamos lá Apesar de que eu acho que eu nem vou ter dinheiro pra comprar essas Pokébolas O ideal seria eu comprar Great Ball Mas Great Ball tá muito caro, olha isso Tá 18 delas Então vou estar comprando o Super Ball Porque pelo menos tá um pouco mais barato do que as Deu pra comprar só três Caramba Acho que a gente tá com um sério problema aqui Eu só acho Eu não tenho dúvida que o maior problema vai ser esse início aqui Mas eu acho que a partir do momento que a gente começar a capturar Pokémons da categoria fácil Aí já vai facilitar muito tudo que a gente pode fazer Infelizmente acabou nossas Pokébolas normais Agora vou ter que estar utilizando o Super Ball Vamos ver, captura vai Isso! A gente foi pro level 26 Esse era o segredo, olha só pessoal De primeira tacando uma Super Ball Mas pelo menos agora a gente conseguiu o Kubone E com ele a nossa vida vai mudar no quesito de farmar grana A gente só tem que tomar cuidado com os Pokémons que a gente vai capturar E o interessante é que como o Kubone era da categoria muito fácil Olha só, a gente ganhou 50 Great Ball E se vocês for parar pra pensar, 50 Great Ball é o valor do Kubone Se a gente fosse comprar as Pokébolas Então pelo menos tá bem equilibrado Bom, eu de uma analisada o Magnete, olha só Ele tá 2k E é ele que a gente vai tentar farmar agora Porque com o Kubone é muito mais fácil de farmar do que com qualquer outro Pokémon No caso com o Digglet que a gente tava Vou aproveitar então, vou comprar bastante aqui poção Não é como se desse pra mim comprar muito Olha essas iscas aqui, eu vou catar do chão E no nosso level, se eu não me engano, a gente pode fazer a Jane, olha só Machop, Empybel ou Odish Odish a gente não pode fazer porque a gente já capturou Machop até daria Empybel tem que derrotar 18 Eu acho que a gente consegue E eu sei em um lugar onde tem Empybel Mas antes disso, vamos pegar todos os Pokémons que a gente capturou E vamos vender tudo, pelo menos a maior parte que a gente não vai estar utilizando Pra gente poder evoluir o nosso Sindacuil pra Baby Sindacuil Porque nessa condição aqui, eu acho que ele não consegue derrotar não, a Zemp e Bel Aqui em Sinabara a gente consegue vender É só entrar nesse prédio E é praticamente perto do último andar Vamos também vender nosso osso aqui com o Hug E agora vender os Pokémons inúteis que a gente não vai estar utilizando Beleza, a gente conseguiu 700 Na verdade a gente tem mais, a gente tem quase 900 E os únicos Pokémons com quais a gente ficou foi esses aqui Eu fiquei com o Goldeen pra gente poder nadar com ele A gente tem que ter um Pokémon que nada Eu fiquei com a maioria dos Pokémons de planta Porque Pokémon de planta é muito útil E o Cubone eu não preciso nem dizer o porquê, né? A gente acabou de se matar pra pegar ele Vamos então tá pegando nossa segunda Violite aqui com o Professor Levi E, pam, evoluir o nosso Sindacuil de Baby Sindacuil pra Sindacuil normal Agora ele tá, tipo assim, eu acho que muito mais forte do que ele tava antes E os lugares que tem bastante Empybel é aqui embaixo mesmo de Celadon Vai ser só a gente descer essa escada aqui nesse lugar E a gente vai tá conseguindo encontrar Eu espero que a gente consiga capturar rápido esse Pokémon Mas antes vamos completar a Task da Jenny Porque imagine só Se eu derroto o Zemp Bel antes de fechar a Task Eu acho que não seria muito inteligente da minha parte Tá aqui o nosso primeiro alvo Nossa, o Sindacuil é muito forte Ele vai destruir o Zemp Bel tranquilo Ah, se bem que eu vou ir tacando sim É meio difícil a gente capturar esse Pokémon rápido Mas o interessante é que eles dão até um pouco de dinheiro pra gente Já que essas Livs a gente consegue vender até bem caro no Market Já que Professor utiliza pra poder fazer Barry Bom, só tá faltando agora esse Empybel aqui Pra gente poder terminar a Task da Jenny E beleza, ela foi terminada Eu não sei se eu continuo tentando Acho que eu vou tacar pelo menos essas 30 Pokébolas nesse bicho Se eu não capturar com isso, a gente volta aqui outra hora O meu objetivo é ter todos os Pokémons possíveis capturados Então eu vou voltar sim, provavelmente, pra capturar esse bicho E eu acabei de pegar, olha só, o level 27 Que coisa linda Bom, infelizmente, meu Pokémon com fome A gente não vai conseguir continuar a luta Já que eu não tenho comida A gente vai ter que voltar lá no CP e tudo mais Então a partir disso Já vamos até ignorar o Zempybel Eu taquei 42 Grit Ball nele E vamos ir direto lá na Casa Elétrica Porque eu quero, porque eu quero farmar um Magnete Mas eu acho que na verdade Ao invés da gente subir aqui A gente pode ir direto pra Power Plant Eu acho que a gente vai ganhar muito mais desse jeito E é o que eu vou fazer agora Eu vou aproveitar que a gente tá no Market Vou botar esses Plant Tears aqui pra vender Eu vi que os últimos saíram Eu vou colocar por esse 30 aqui Eu tenho tempo pra esperar e é isso Vamos vender aqui um dos poucos itens que a gente pegou Menos as Livs, porque normalmente o professor utiliza Então dá pra vender caro E vamos tá comprando aqui muitas Small Potions Porque eu não quero voltar tão cedo Não até eu ter pego o nosso Magnete Eu vou comprar umas Pokébola normal só pra atacar em Voltop Só pra isso Vamos falar com a Oficial Jane Pra gente poder completar a taça Porque olha só, a gente foi pro level 28 E a gente ganha esses presentinhos aqui Esses presentinhos são legais Porque de vez em quando a gente ganha alguns itens topzera Como a gente acabou de ganhar Que foi essas poções Agora a gente vai ter que nadar aqui Com o nosso Goldin Só que tipo, pessoal A gente já capturou o Diglett Mas tem coisa que não tem como a gente evitar Por exemplo A gente vai precisar derrotar esses bichos Já que eu preciso nadar Então vamos derrotar aqui, né? Agora sim a gente pode surfar E ir pra Power Plant Beleza, chegamos aqui E vocês vão ver o tanto de Pokémon Que tem nesse lugar Eu acho que até tem uma task Vamos conversar aqui com o Nero Vamos ver se é isso mesmo Não, não tem task aqui não É, mas tem Pokémon Olha os Magnemite É isso aqui que a gente quer Se eu não me engano A chance de drop desses bichos aqui Beira os 1% Isso não significa que é uma coisa boa Na verdade é muito pelo contrário É uma coisa muito ruim Meu Deus E agora que eu consegui o nosso Magnete Eu posso ficar aqui mais um tempo E tentar pegar outro Ou eu posso voltar E vai ser a segunda opção que a gente vai fazer Porque sem dúvida nenhuma Dá muito trabalho dropar esse item Ah, esse tipo de coisa pode acontecer Já que a gente tava com pouca life E eu não tava prestando atenção Mas olha só Chegamos em cerulha Mas bem Agora que a gente conseguiu o nosso Magnete A gente vende pra esse cara aqui Que tá pagando até caro 2.900 Então a gente tem muito dinheiro agora A gente também pode vender esses itenzinhos Que a gente conseguiu E com isso agora A gente tá com muita grana E obviamente a gente vai gastar tudo Em Pokébolas, né? A questão aqui É qual Pokébola a gente comprar Se a gente for comprar tudo em Ultra Balls A gente vai conseguir só 26 Se a gente for comprar tudo em Super É, vai tá dando até uma quantidade razoável O ideal mesmo seria a gente comprar Super Balls Só que barato O problema é que tá muito caro Mesmo no Market Olha isso Cada uma tá 47 Com o dinheiro que a gente tá A gente poderia comprar muitas Mas muitas Great Balls mesmo Agora qual que é o problema De eu comprar Great Balls? Que vai demorar muito Pra gente capturar os Pokémons Bom, a minha estratégia que eu vou seguir Então vai ser a seguinte Eu vou tá comprando 60 Super Balls O resto eu vou tá comprando tudo aqui em Great Pra caso dê ruim E a gente não consiga capturar o Pokémon Que eu quero capturar com a Super A gente capturar com o resto de Great Eu só espero que isso dê certo Também vou tá comprando aqui Um pouco de poções Ultra Potions E vamos ir agora para o combate O Pokémon que eu quero capturar É um Pokémon da categoria fácil E o primeiro que eu escolhi Pra gente fazer isso É o Duke Trio Porque ele é um Pokémon até Bem fácil de derrotar Já que a gente tem aqui o Trico Vamos aproveitar e pegar a missão Da Oficial Genny E derrotar a Zubat Facinho derrotar Daqui a pouco a gente faz isso E vamos torcer pra gente capturar rápido esse bicho Porque eu não tenho muita grana Aqui em cima mesmo tem muito Duke Trio É, isso aqui vai ser muito complicado Mais complicado do que parece Eu percebi que esses Pokémon dão muito miss Então vamos tá comprando aqui um pouco de medicina Apesar de... Eu vou gastar tudo, vai Vale a pena Eu vou falar pra vocês Eu deveria ter escolhido outro Pokémon Porque o bichinho chato com esses miss Ah, olha isso Foi 5 balls pra gente capturar o Duke Trio Caramba E a gente foi direto pro level 30 É, realmente A gente pode dizer que eu di muita sorte nessa brincadeira aqui agora Porque além da gente ter conseguido mais 50 Pokébolas A gente tá um passo mais próximo da gente adquirir a nossa independência financeira aqui no game Mas agora que a gente tem 107 Pokébolas A gente vai focar também em capturar outro Pokémon Da categoria fácil também E esse Pokémon vai ser o Electrote Como a gente tem um Cubone Teoricamente é pra gente matar ele bem fácil O único problema é que na casa elétrica ali Se eu não me engano Tem apenas 4 Electrote Então eu vou demorar pra caramba Mas a vantagem é que ali tem Magnemite Então pode ser que eu dê a sorte De dropar mais um Magnete E aí depois que eu capturar o Electrote A gente já captura todos os Pokémon que tem na casa elétrica E eu não volto mais Você tá brincando Ah, o que eu posso dizer, né pessoal? Bom, se o jogo quer me ajudar Quem sou eu pra recusar? E é aqui em cima que tem um Electrote Seria lindo se a gente tivesse capturado de primeira Olha o bicho se matando aqui pra me ajudar E teve muita gente que disse pra mim poder Muita gente não Teve algumas pessoas Ai, não vou falar que foi muita gente E teve algumas pessoas que disse Pra me focar em fazer as Quests Abri a exceção no caso pras Quests Porque tem Quests que a gente tem que fazer Que tem que derrotar vários Pokémons e tudo mais Eu não sei se eu vou querer fazer Quests nessa série Porque talvez se desvincule muito Do que a gente procura fazer aqui Que é literalmente capturar os Pokémons E eu acho que vai vir uma outra série aí Que a gente vai fazer muitas Quests Eu só acho Então eu não vou comentar muito sobre isso não Meu Deus Vocês viram aquilo? Apareceu um Shine Electrode Será que eu consigo capturar esse bicho? Se a gente capturar a gente tá muito rico Seria épico também Mas pra isso eu vou ter que recarregar toda a vida do meu Kubone E ir na fé, né? Porque o nosso level aqui Vamos lá Ver se a gente dá dano nesse bicho Eu vou levar no mínimo aí Uns 10 rounds meu Batendo todos os ataques do Kubone Pra poder derrotar esse bicho Porque ele tem vida Na verdade nem tanto assim Porque ele acabou de se explodir Vamos tacar Super Ball, né? Vai que a gente captura É, não capturamos Mas seria lindo Seria épico se isso tivesse acontecido Bom, vamos ter que meter no pé daqui agora Bom, o que a gente vai tá fazendo é o seguinte Vendendo o nosso Magnete aqui E com esse dinheiro tá comprando tudo em Ultra Ball Porque aí a gente vai capturar muito mais rápido Vai dar 22 Ultra Balls E eu acredito que se a gente dar um pouco de sorte Isso aqui deve ser o suficiente Pra gente conseguir capturar Um Pokémon que a gente tem que conseguir É o Abra pra gente conseguir se teleportar Tanto é que eu acho que o próximo Pokémon Que a gente vai capturar vai ser ele Pelo menos ele Ou um Drawnzy Qual que é um dos dois? Olha aí, capturei um Voltorb E também um Electrode Não funcionou Caramba, acabei de perceber Eu tô com um Magnete aqui Quando foi que eu peguei isso? Caraca, olha aqui Eu nem tinha percebido E o pior que foi logo depois que a gente chegou Isso aqui é muito divertido Entra no Pokébola, vai Entra no Pokébola, vai Infelizmente nossas Ultra Balls acabaram A gente acabou de upar também pro level 32 Olha só E a gente tacou foram 38 Pokébolas já nesse bicho Tomara que a gente consiga capturar rápido Parece que vai demorar ainda Parece que tá tão longe Mas eu acho que não A gente já tá com 3.700 de valor de NPC Então logo logo Esse bicho vai tá nas nossas mãos Olha aí Capturamos o Electrode E a gente foi pro level 33 Não tem como, pessoal É upas Eu nunca capturei um Gloom Vai que, né? E o importante É que como a gente fez duas capturas fácil A gente tava conseguindo aqui Esse Sketcher Token O ovo que a gente vai tá pegando É esse Heavy Pokémon Egg Ele pode vir esses Pokémons Pra ser sincero Tem até uns Pokémons caros aí Que valem 18 mil Se a gente conseguisse pegar um Seria muito Tipo assim Muito interessante mesmo E é esse ovo que eu disse Que iria trazer Nossa independência financeira Que a partir daqui É só a gente comprar Ultra Ball E continuar a fazer as capturas fáceis Apesar de que não é tão simples Quanto parece Vamos tá abrindo o ovo E vamos ver 8 mil tá bom Num Pokémon Bom, a gente vende ele E já consegue Uma graninha aceitável E é desse jeito Que a nossa depressão Se esvai A gente tá conseguindo Farma muito bem No new server Mesmo sem eu ter Donatado Um único diamante E ainda por cima Sem fazer Tass ou Quest Alguma Eu não acho Que a gente vai conseguir Pegar o level 150 Porque é muito XP Que a gente precisa E não são muitos Pokémons Que a gente consegue Capturar aqui em canto A maioria vai ser Pokémons Da categoria muito fácil Da categoria iniciante Da categoria difícil Dá pra contar tranquilamente Quais são os que a gente Vai conseguir derrotar Sem ser emorre Muito obrigado A todos os membros do canal E lembrando Quem quiser me ajudar Eu tenho o link De associado Da Amazon Então se vocês Foram comprar qualquer coisa Comprem pelo meu link Que eu vou receber Pelo menos Uma pequena porcentagem Da compra E querendo ou não Isso acaba me ajudando Não se esqueçam De se inscrever no canal Fiquem com Deus E até a próxima Mais cansado Quem leve 300 Com conta comprada Pessoal Como eu sei Qual a recompensa Da Mewtwo Que eu escolhi Curse parceiro oficial Compre Diamond Usando o código do canal Peraí Pagar pra não jogar Isso não é esquisito É Mas vai ter alguém Muito feliz com isso Peraí 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 Obrigado.